O assunto em destaque agora é a solidariedade. Por causa do frio que chegou com força na capital paulista, a Pastoral do Menor está mobilizada em uma campanha de arrecadação de itens que vão aquecer o corpo e o coração de quem recebe. Segundo o relatório do Ministério de Direitos Humanos, em todo o país, 236 mil pessoas estão em situação de rua. Quase metade está concentrada no estado de São Paulo, sendo 53 mil só na capital paulista. A chegada do frio aumenta o drama da população que depende de ajuda para se aquecer. O sexto vazio revela que todo agasalho doado é levado a quem precisa. É muito bonito ver famílias fazer com que crianças tragam a doação do agasalho para outra criança. O grande número de doações aqui na Catedral de São Paulo é maior nos finais de semana. E muitas vezes eu estou aqui, eu presencio isso, a criança entrar com uma sacolinha, com uma blusinha e entregar essa doação. Então é bonito o adulto incentivar a criança a ser solidário com outra criança que também tem frio. A Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo conta com a ajuda de voluntários. As doações podem ser entregues na Catedral da Sé e nos colégios católicos da capital. A campanha desse ano aborda a importância da doação, tanto para quem oferece o que tem, quanto para quem recebe este auxílio. As arrecadações vão até o dia 22 de julho. Padre Elmo, vice-cura da Catedral da Sé, fala sobre a relevância de ser fraterno com os mais necessitados. A fraternidade é o ir encontro daqueles que passam frio e não podemos permitir que alguém passe frio, enquanto às vezes temos um acúmulo de agasalhos e não usamos. Que cada um seja generoso. Quem veste alguém que passa frio está vestindo o próprio Cristo, que se manifesta em cada pessoa, em cada situação.